Deus me enlouca, é louco! Tira uma aqui da dona Alvina, vem! Fica dali ó, nega! Não, dona Alvina! Aqui nesse negócio de um negócio aí, tá até alguém ajeitado! Fica ali ó, dele pro lado ali! Vai pra carregar! Fica dali, dali, nega! Que importa fazer igual a meta, que importa com isso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Ah, negra, você ajeita aí esse pezão, você esconde ele, tá muito feio. Você ajeita aí também, anda. Menina, solta o som daqui. Bora, bora, né? Quem tere pensar assim, como mais trabalha, como mais trabalha, como mais trabalha, como mais trabalha, como mais trabalha. Tá bom, quer ver o que você quer ver? Quem já não viu ontem, as fotos você vai ter um tempo, um tempo que você vê no computador. Não, 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 não. Não, não. Você só vai cobrar, só pra sua. Não pode ser. Por que? Vai sujar meu pé aí. Agora tem que molhar aqui agora. Tava um pouquinho de água. Liga ali um pouquinho. Deixa eu molhar aqui. Já fez almoço água? E eu? É, o almoço. Nem sonho, ele não tava. A rosa sozinha ali ontem. Lala, toma que arrapança a rosa. Pode ir? Não tô com fome não. Olha a barriguinha, ó. Café com biscoito. Café com biscoito tá cheio? Tá cheio de novo. Tá. Não tô com apetite de anunçar mais cedo. Olha, termina de fazer. Segura aqui. Fala pra mim é cinco minutos aí. Cinco, cem minutos. Cinco, cem minutos. Cinco, cem minutos. Cinco, cem minutos. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Lá na cateleira tava quente. Quente, quente também. E água? Na barraca. 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 E a água fria. Solão quente. Só quente, água fria. Fui, fui. Pega a sua bisa ali, ó. Pega a sua bisa. Eu fui, tinha ninguém lá, não. Ela tava pra onde? Cinco. Deu cinco, ó. Tá achando que é legal? Eu vi, dá assim, passam pra lá. E... Ela tava depois comendo o cachorro. E quando ela vem, ela tá levadinha aí. Dá uma boa. Seis minutos eu vou fazer. Pai. Seis minutos e dez eu vou parar. Seis minutos e dez eu vou parar. Seis minutos e sete. Ah, não. Seis e meio. Seis e trinta. Então eles também nunca vêm pra cá mais, com essas bandas. Então eles vão pra cá, São Paulo, morar lá, foi? Trabalhar. Trabalhar?